Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, olha só o fato que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, eu já falei várias vezes, pessoal, que nós estamos infelizmente vivendo a história, a história de um conflito moderno entre Israel e organizações T, que já escalou de uma tal forma que nós vimos até o Irã, nós vimos até o Irã se envolvendo na questão, pessoal, a gente viu coisas que nunca tinha acontecido um ataque a partir do Irã, porém, eu quero dizer isso aqui, eu quero falar com vocês sobre isso aqui, 19 mil mais, mais de 19 mil disparos, foguetes disparados contra Israel desde 7 de outubro de 2023, nós estamos no dia 249, vamos fazer uma conta básica aqui, então se a gente pega 19 mil e divide pelo número de dias por dia, a média por dia das 76 ataques que Israel sofriu e é bom dizer, né, que conseguiu se defender dessa questão toda. Então, vamos ver sobre isso, tem muita coisa pra gente falar, aqui tem a minha lousa aqui, ó, onde eu vou tentar fazer algumas anotações, se eu lembrar, tá, porque aqui o negócio passa voando, pessoal. Olha só, o que eu quero comentar com vocês aqui, ó, no primeiro link da descrição tem um passo a passo, um treinamento completo aqui, ó, do Peter Jordan, que é um youtuber, um influenciador com canais aí de milhões de inscritos e vocês sabem que eu só trago coisas aqui boas pra vocês, você já pensou do YouTube criar um canal de sucesso no YouTube sem aparecer ou aparecendo, você que sabe, certo, assim como eu faço aqui nos vídeos e começar a ter o YouTube com uma renda extra e quem sabe se tornar a sua renda principal, então clique no primeiro link da descrição, você vai cair nesta página, atenção, é esta página aqui, certo, e aqui, ó, ele vai mostrar pra você quem é o professor aqui, ó, trabalhando com o Mac desde 1999, enfim, enfim, ele tem vários canais com milhões de inscritos e olha só o treinamento, olha só a grade curricular aqui, ó, que você pode ver com calma aí e outra coisa, os bônus também, também. Ah, Renato, esse é o valor? Não, não, esse não é o valor, o valor está aqui, ó, o valor está aqui, ó, certo, só você clicar aqui, então aqui tem todas as informações, pessoal, que você precisa pra, é, é, começar em um canal, ah, eu não gosto de aparecer, não tem problema, tem o método pra você criar um canal sem aparecer também, tá bom, então clica aqui no primeiro link da descrição e veja todas as informações. Bom, essa notícia aqui, ó, já está em todos os, em todos os portais aqui, ó, esse canal 12 de Israel também, ó, mostra aqui, ó, 19, desde o dia 7 do 10, desde o dia 7 de outubro, mostra cerca de 19 mil ataques, que dá justamente uma média diária de 76 ataques por dia, ó, várias, vários, é, portais reportando essa mesma informação, certo? Então vamos aqui, ó, pra você, pra gente ver, é, certinho o que que disse aqui as forças de defesa de Israel. Os disparos, principalmente provenientes da faixa de Gaza, certo? E também provenientes ali do Líbano. Então, é, como já dito, né, o próprio exército de Israel tem, é, é, falado repetidamente que Israel está em uma batalha de várias frentes, pessoal, pelo menos, vamos ver aqui, ó, pelo menos, agora sim eu vou usar a lousa aqui, ó, então pelo menos Israel tem Líbano, ali no norte, certo? Líbano. É, por que não dizer ataques vindos do Iraque? Já teve ataques vindos do Irã, faixa de Gaza, todo mundo sabe que está corrente, Iêmen, certo? E também, por que não falar, a Jerusalém Oriental, certo? E também a Judéia e Samaria, mais conhecido como Cisjordânia. Olha só, esse Judéia e Samaria, Cisjordânia é a mesma coisa, tá? Olha só quantas frentes, isso aqui que eu tô pegando de cabeça, tá? Que eu tô pegando de cabeça. Pelo menos, aqui nós temos o grupo, é, Hezbollah ali no Líbano, é, grupos que, é, que são apoiados pelo Irã no Iraque, o próprio Irã, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis, que são apoiados pelo Irã também no Iêmen. Jerusalém Oriental, que é, que é tenso também, né? Jerusalém é dividida ali, é, 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 não é dividido, na verdade, Jerusalém é uma cidade só, tá? Mas só pra você entender, existe uma parte ocidental, certo? Que é a parte, vamos assim dizer, judaica da questão, e a parte oriental. Eu já tive uma experiência lá na Jerusalém Oriental, ali próximo do túmulo de Absalão, que não foi muito bom, não. E também aqui, Judéia e Samaria, aqui na Cisjordânia. Então, pessoal, é, é, é incrível isso. É incrível como, infelizmente, o mundo se cala mais de 19 mil, e lembrando, né? Lembrando que milhares desses disparos, obviamente, foram interceptados pelas forças de defesa de Israel, o Iron Dome, certo? O Iron Dome. Deixa eu até escrever, eu gosto de, de, de escrever, porque traz uma, é, é, domo de ferro, sistema de defesa de Israel, né? E por que não escrever também em hebraico aqui, ó? Kipat, Kipat, Barzel, olha só que bacana, a Lousa aqui, ó, o professor gosta de Lousa, certo? Então, muitos desses interceptos, esses, obviamente, né? Alguns, eles acabam passando, não tem jeito, é, 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 o sistema de defesa de Israel não é 100%, nenhum sistema no mundo é 100%, mas, é, justamente, é, é, é muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Então, pessoal, é isso, é, o mundo se cala, eu queria saber se você ouviu falar sobre esses, sobre esse dado aqui, ó, você ouviu falar sobre isso, jornal israelense aqui, é, e o mundo todo está reportando essa questão, tá bom? Deixa aqui nos comentários, comente aqui se você gostou desse novo formato aqui com mais interação, não se esqueça aqui, ó, do, do YouTube sem aparecer, primeiro link da descrição, estão todas as informações, e deixa aí o seu like, aqui está o meu canal, olha só que bacana, ó, aqui está o canal, você deixando o like, você me ajuda, e todos os vídeos aqui, é, que eu faço uma nova, uma nova repaginada, vamos assim dizer, eu tô dando, e você me ajuda mesmo, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês também. Temos três e-books, né, aqui no meu site, ó, estudodoebraico.com, três e-books gratuitos pra você baixar. Tá certo? Fique na paz, shalom, shalom, lehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.